E aí família, tudo verde com vocês, abaixa o volume aí porque eu comecei realmente gritando porque o meu vice perdeu mais uma vez para o Palmeiras, ó, veja como é, o Santos é freguês, eis da época do Pelé, e assim gente, tem react, tá, eu não fiz ao vivo pra vocês, mas até meia-noite eu posto esse react aqui pra vocês, eu vou editar depois o pós-jogo, enfim, é um react muito bacana, então não percam esse react aí entre Santos e Palmeiras, no qual a vitória foi do Palmeiras, né, não? Diz que tinha um tabu lá de não sei quantos anos aí que o Palmeiras não vencia o Santos dentro da Vila Belmiro, e hoje, né, esse tabu foi quebrado, mais um tabu quebrado pelo Abel, gente, parabéns Abel. Eu acho que todos os méritos, né, a lógica, os jogadores do Palmeiras, mas também ao Abel, que entendeu como que o Santos joga, entendeu como que o Carilli bota o time do Santos pra jogar, e aí fez o que tinha que ter feito, né, e a gente saiu com essa vitória. Vamos lá, vamos falar sobre o primeiro tempo, o segundo tempo, muita coisa pra gente comentar aqui, arbitragem tendenciosa, como sempre, né, já virou o costume eu comentar isso aqui nos meus pós-jogos, mas aproveita que você tá aqui nesse vídeo, pô, deixa um like aí, não custa nadinha pra você, por favor, amigão, se inscreva aqui no canal e ativa o sino de notificação também, como eu falei, tô sempre aqui trazendo coisas do Palmeiras pra vocês, react, expós-jogos, tem react, vou falar novamente, não perca o react de hoje que está inesquecível, tá bom? Vamos lá, gente, vamos falar sobre o primeiro tempo do Palmeiras? Começamos já, como eu falei da arbitragem, né, já sentimos uma leve, como que eu posso usar aqui o termo pra falar da arbitragem, né, quando a arbitragem tá mal intencionada, por quê? Teve uma cotovelada no jogador do Palmeiras, e que cotovelada? Não foi algo simples, não foi algo que eu não sei aonde o VAR estava, porque não viu, tá, porque eles deveriam realmente, se o juiz não viu ele na hora, inclusive o lance aconteceu na frente do Abel, o Abel ficou reclamando o tempo todo, o VAR deveria ter chamado o juiz, e era cartão vermelho, sim, não interessa se era a primeira falta, não interessa, não interessa se o jogo tava apenas começando, não interessa, foi uma cotovelada maldosa, maldosa, aí eu falei, putz, hoje promete, né, mas também quem estava pitão do jogo do Palmeiras hoje? Klaus, né, nada mais, nada menos que o Klaus, vamos lá. Aí teve uma bola na mão também, tá, que eu anotei aqui pra vocês, dentro da área do Santos, que era pra ter sido o pênalti pro Palmeiras, e depois teve o gol do Rony, anulado, gente, gente, eu tô feliz com a vitória do Palmeiras, mega feliz, Kassia foi 2x0, se alegra aí, tô mega feliz, mas e, e se hoje, esse jogo dependesse apenas desse gol do Rony, anulado? Se o Palmeiras não tivesse conseguido fazer outros gols, né, que teve mais dois gols do Rony aí, anulado, se o Palmeiras não tivesse conseguido fazer outros gols, como seria hoje? A gente estaria aqui reclamando, ah, porque foi um 0x0, ou porque o Palmeiras perdeu fora de casa, e blá, 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 e o erro da arbitragem mais uma vez, eu tô aqui falando, questionando, estou até agora sem acreditar que ele anulou o gol do Rony, porque o Dudu, gente, recebeu aquela bola nas costas, e a bola bateu, né, o Dudu tava de costas, a bola bateu aqui no ombro do Dudu, o braço, enfim, mas ele tava de costas, e ele ia fazer o quê, gente? Ele tem olhos atrás? Tem, mas é cego, né? Brincadeiras à parte. E aí, gente, desde 1º de julho, que lances que não são intencionais, que não são intencionais, são validados, e essa do Dudu, só se o Dudu arrancasse o braço, só se ele não tivesse com o braço, pra aquela bola não ter tocado no braço dele, anularam o gol do Rony, mas o Rony falou, peraí, peraí que eu tô inspirado hoje, e vai ter gol do Rony sim, engraçado que antes do gol, tá? Não reclama não, tá? Porque eu sei que você tá me assistindo, você tava cornetando o Rony também, porque aqui de casa no React a gente tava, meu Deus do céu, Rony, onde você falou que era jogador de futebol, tá? Eu tava. Antes dos dois gols do Rony, eu tava cornetando ele sim, confesso, aqui a gente é bem sincero, e aí o Rony falou, peraí que agora eu vou fazer um gol, que vale, e aí, anularam o gol do Rony agora, vocês vão assistir o React, vocês vão ver, anularam o gol do Rony agora, e o Rony fez um outro gol aí, se eu não me engano, assistência do Veiga, tá? E o Rony foi lá e marcou o gol dele. O que fica dessa análise do primeiro tempo, é que o Santos jogou por uma bola, assim como a gente já tá acostumado com o Carilli, sempre foi assim, é que às vezes que a gente perdeu pro Carilli jogando contra o Corinthians, o próprio treinador do Palmeiras não entendeu como é jogar com o Carilli comandando um jogo aí, ele realmente é esse tipo de treinador que joga por uma bola e às vezes dá certo, né? Se o treinador não entende, às vezes dá certo. Uma arbitragem nojenta, como eu falei, né? Pra mim foi nojenta no primeiro tempo, no segundo tempo, enfim, uma arbitragem nojenta, mas que o Palmeiras conseguiu aproveitar a oportunidade que teve, as oportunidades que teve, que era pra ter sido 2x0 no primeiro tempo, sim, 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 e vou repetir isso até o final desse pós-jogo, mas beleza, vamos pro segundo tempo, acredito que o árbitro deve ter analisado a cagada que ele fez. Voltamos pro segundo tempo sem mudança, o Palmeiras não estava mal na partida, sim, lógico, não foi aquele primeiro tempo de encher os olhos, nossa, teve 10 bolas do Santos chutados ao gol, teve 10 do Palmeiras, não, não foi assim, mas foi um jogo que o Palmeiras entendeu, controlou e aí fez o gol que precisava fazer pra gente ir tranquilo pro segundo tempo, sem mudança, como eu falei, teve uma, aí a gente começou a assustar um pouquinho, porque teve uma defesaça do Everton, né, mas o Palmeiras acordou, falou, opa, 1x0 tá pouco, vamos fazer o segundo, vamos? Gol de quem? Do Rony, gente, gol do Rony, adivinha, né, adivinha se o gol foi validado, não foi? O gol foi anulado, gente, por quê? Por que o bendito do Scarpa jogou a bola pro Rony, e o Rony estava impedido? Não é a primeira vez que eu falo, né? Gente, eu acho que, eu falei assim, que o Rony era o jogador do Palmeiras que mais ficava impedido, que eu não entendia, porque ele não sabe se posicionar, mas eu acho que não é o jogador mais do Palmeiras, não, é o jogador do Brasil que mais fica impedido, porque é inacreditável, mais uma vez o Rony impedido, cara, ô Rony, olha a linha, meu filho, você tá empolgado, eu sei que você tá correndo ali, mas olha a linha, o Scarpa deu uma linda bola pra você, e você tava impedido, ou seja, como eu falei, né, era pra ter sido 4 gols hoje do Palmeiras, o Rony pelo menos fez 3, fez 3 gols, ô Rony, espero que você esteja inspirado assim pra final da Libertadores, amém, viu? Amém. Vamos lá. Depois teve o gol do Veiga, né, inclusive um golaço do Veiga, um cruzamento do Dudu, um golaço do Veiga, gente, que golaço do Veiga, golaço de verdade, e quando é pra falar, pra elogiar, a gente elogia mesmo, o Veiga estava muito bem posicionado, a bola sobrou pra ele, e ele fez, vocês vão acompanhar tudo isso no react, porque foi ali, né, a gente comemorando na hora que tava saindo o gol, então acompanhe lá o react depois. E aí tem acontecido algumas substituições, né, ele tirou o Scarpa, o Veiga, o Rony, o Zé Rafael, botou o Breno Lopes, Patrick de Paula, Deiverson, Danilo Barbosa e o William. Algumas substituições a gente entende como descansar alguns jogadores, tentar algumas variações, porque vem Libertadores por aí, e o Abel realmente precisa fazer esses testes, porque a gente, além da Libertadores, a gente pega o São Paulo, depois a gente tem também o Atlético Mineiro, né, alguns dias antes aí de enfrentar o Flamengo na final da Libertadores, então o Abel tá fazendo seus testes. Mas eu acho que é isso, né, pra finalizar o vídeo, pra não ficar muito longo esse pós-jogo, o Palmeiras entendeu o jeito que o Santos joga, que o Santos tava feliz, que acho que vinha de duas vitórias, né, ô Santos, cuidado aí, hein, série B, tá pertinho aí, amigão, tá pertinho aí, viu, o Abel entendeu como que o Santos joga, joga, e com isso tentou neutralizar o Santos, e foi melhor, e realmente, como eu falei, foram quatro, quatro gols, dois válidos, né, e foi um jogo muito bom do Palmeiras, eu acho que o Palmeiras jogar nessa mesma intensidade, nesse mesmo ritmo, a gente tem grandes chances de levantar mais uma taça aí, e essa taça vai ser a da Libertadores, amém, em torcida, amém, é, vocês podem ter questionado algumas substituições do Abel, né, a torcida reclamou a entrada do Danilo Barbosa, do Deverson, mas é aquilo que eu falei, o Palmeiras tava vencendo, eu acho que incomoda mais, essas substituições da Abel, quando o Palmeiras precisa de algo diferente, o Palmeiras precisa fazer algo diferente, o Palmeiras precisa vencer, o Palmeiras precisa fazer, né, aquele, aquele, aquele lance, aquele, aquele lance que vai dar a vitória pro Palmeiras, aí a gente incomoda com algumas substituições, mas eu acho que o Palmeiras tá vencendo, tá bem na partida, tá controlando a partida, inclusive o Marinho não jogou nada mais uma vez contra o Palmeiras, eu sempre, eu, inclusive eu comentei no react, né, ou o Marinho não está contra o Palmeiras, ou ele não joga nada, o Palmeiras consegue anular ele totalmente, apesar de ser um jogador que eu acho que serviria muito bem pro Palmeiras, mas é isso, eu acho que o Abel entendeu como se joga contra o Santos, contra o Carilli, e deu o cheque mate, e vitória do Palmeiras, cuidado Santos, essa semana eu vou comer peixe a semana inteira, só de graça, tamo junto família, um beijo, um abraço, deixe o comentário de vocês aqui, eu quero saber o que vocês acharam dessa partida, entre Santos e Palmeiras, a gente se vê durante a semana com mais informações do Palmeiras, se liga que até meia noite sai o react, e eu quero ver você assistindo esse react, tamo junto família, um beijo, um abraço, até mais, avante palestra, tchau,